Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse do canal Nisse Plantas e Flores, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui pra dar uma atualizada, né? Que eu tô um pouco sumida. Cheguei a pouco do serviço e tô tomando um chimarrão, tá tão fresquinho, tá um vento tão gostoso. Já vou dar uma atualizada, olha só essa coquedama, ó. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a fazer, olha que coisa linda. Essa espada de São Jorge prateada. E já saiu bebê aqui, aqui e aqui. É uma das melhores plantas pra gente fazer coquedama. Essa aqui eu já tenho uns dois ou três anos, ó. Olha o que ela já deu de bebê. Eu gosto muito, acho uma graça. Aqui tá o shima. E tá um ventinho bem gostoso aqui, olha a bananeira lá em cima. É cinco e pouquinho. Aqui tá o meu colar de melancia, olha só como tá lindo. Só que eu não sei se... Não, olha aqui, vê se vocês conseguem ver o rajadinho. Parece uma melancia mesmo. Só que eu tô achando ele tão espaçado, né? Ó, não sei se o de vocês é assim. E eu tento molhar, né? Diz que ele gosta de mais água. Porque ele demora a absorver, né? Pra levar água pra todas as melanciazinhas. Ontem eu molhei tudo de mangueira, porque tá bem seco aqui. Não tá vindo chuva. Mas parece que a gente nem molhou. Porque tu olha assim, tá tudo turriscado. Aqui tá saindo um monte de brotinho novo. Essas bacias aqui de cerâmica, então, açougam uma água ali. Pode ver que a água tá em molha de mangueira e tá sequinha a terra. E até a planta, ó. O colar tá lindo, olha aqui. Esse colar de rubi. Bem gordinho, mas a... O nus balberiano ali, ó. Malber, né? Nus malberiano. Tá meio fechadinho. A pulvinata, eu cortei todas as hastes florais que secaram. Aí tava feio, feio. Peguei uma tesourinha e cortei tudo. Esta bacia aqui, olha só. Como é que tá essa peludinha aqui? Tomou conta, ó. Tá lindo, lindo, lindo. Eu tenho que fazer umas bacias novas, umas floreiras. Mas eu tô com uma dor no meu ombro. Ai, eu não quero mexer com nada agora. Aqui tá abrindo, ó. Esta pele, ela vai abrindo por pétalas, né? Essa aqui não tá bem levantadinha ainda. Já é a terceira vez que tá florindo. Aqui tem dois botões. Aqui tem mais um. Quando é a época da planta, não adianta, né? Ela apresenteia a gente todo momento. Aqui tá dando bebezinha. Acho que tá saindo da dormência, ó. O Eone. O Eone também andei dando uma adubada com esterco de gato. Tá bem florido, ó. Este aqui. Uma parte que pega o solzinho aqui, ó. O céu tá bem azul. Olha só a coisa linda. Essa bacia também tá enorme, ó. Jardim, a gente tá sempre em manutenção, né? Mas tem uma hora que a gente cansa também muito o serviço. Agora voltei a trabalhar. Trava de férias, janeiro. Já fica mais difícil só finais de semana, né? Que abriu uma... Esqueci o nome dessa aqui. Olha ali. Escondido no florzinho de azaleia. Nem tinha visto. Azaleia é mais do friozinho, né? Tava escondidinho ali, ó. Às 11 horas eu tô desistindo, gente. Ah, não tem condições. Fiz replante, fiz vaso novo. Esse aqui eu acho que abriu ontem, eu nem vi. O meu rabo de macaco também deu duas flores. Acredita que eu não vi? Olha aqui. Tão rápido que é. Essa aqui, quando a minha mãe viu e me mostrou, eu corri aqui na rua. Já... Acho que era de um dia anterior. Já tava fechando, né? Aí eu disse, a outra eu vou cuidar, né? Pra não perder aqui e cuidar nada. Olha essa chaleira aqui como tá linda. Lá já a água. Essa azulzinha aqui não tinha uma florzinha, ó. Agora ela tá querendo reanimar. Esse aqui eu podei, já brotou tudo de novo. Acho que é tipo de um lírio, né? Laranja. E aqui tá lindo, ó. O meu lírio do vento, né? Que a gente chama. Aí final de semana eu boto ele dentro de casa, mas ele gosta da rua, olha só. Que delicado, né? Mas tá aqui também cresceu bastante. Aqui eu tinha podado, né? Olha como tá ficando lindo a clorafita. E o pezinho de mamão junto, ó. A gente começa a admirar os tipos de folhas, né, gente? Olha só, não sei se vocês são assim. Eu fico aqui, ó, encantada. Com o tipo de folha, de desenho, de textura. De coisa mais linda. Só Deus mesmo, né? Pra criar assim pra gente tanta variedade de planta. Isso aqui adorou agora que tá ficando mais fresquinho. Gente, olha esse conjunto, assim, esse contraste. Eu fico encantada, né? Aqui eu fiz replante de coleus. Aumentei o vaso. E coloquei outras mudas ali. Várias mudas aqui junto, ó. O coleus é assim, né? Esse aqui já tá pernelongo, que nem diz a minha mãe, ó. Aí o bom seria podar e enterrar todas essas hastes. Como eu fiz aqui, ó. Daqui a pouco vai tá bem bonito. Aí ele fica sentido assim, mas é normal, ó. Aqui outra folha diferente. Olha aqui, gente. Uma pintura dessa aqui. Parece que respingou tinta, né? Aqui no mesmo vasinho, outra. Esse aqui é o caládio, né? Formato de coração. Essa aqui também toda pintadinha. E essa escondidinha aqui, ó. Que é a pavão. Olha que coisa mais linda. Eu fico encantada. E o fundo, o verso dela é essa cor aqui, ó. É uma pintura de Deus. Os samambaias. Essas folhagens gostam de muita água mesmo. Aqui também, se não é pintado. Aqui tem o bebejinho sem vergonha. Olha só que coisa mais amada. Tá se achegando. Tá comendo já a patezinha na minha mão. A mana eu já doei. Agora eu vou doar ele. Hoje ou amanhã ele já vai ser doado. E lá tá a mamãe, ó. Ela tá tão magrinha. Porque ele mama bastante. Olha esse francesco aqui que lindo. Aqui também, ó. Gerane. E adubar não tem, né? Não tem como a planta não retribuir pra gente. Eu pego o esterco de gado. Deixo curtir. Olha só quantas cachopas tá esse gerane. Quatro. Depois eu coloco num balde com água. Begoninha. Pego as canequinhas e coloco uma canequinha em cada vaso, sabe? E daí eu imagino, né? Quantos vasos que eu tenho aqui em casa. É muito cansativo. Olha aqui a minha jubóia. Eu tô deixando ela subir aqui, ó. Ó. Já tá ali em cima. Eu vou deixar ela aí. Aqui ela sapecou, que tadinha. Mas olha aqui. Isso não é uma perfeição, gente. Isso não é um coração. Cada folha é diferente. Olha aqui. É muito lindo, né? Aqui aquele meu eone tá lindão. Tá cheio de bebê dos lados. Tá forte, forte essas folhas aqui, ó. Bem gordinha. Porque na adubação eles recebem bastante nutriente, né? Bastante coisas, assim, que a planta precisa pra ficar bonita. Olha aqui a minha fantôme, que era um bebezinho. Como tá linda. E olha aqui essa crássula. Expansa fragilis, né? Olha a delicadeza da florzinha. Isso aqui é um presente pra gente, né? Chegar do serviço, tomar um chimarrão. E eu fico horas aqui admirando. Eu boto a cadeirinha aqui, fico brincando com os gatinhos. Isso aqui também tá um espetáculo. Olha como ele gostou do tempo e do espaço que eu dei. Essa aqui quase perdi, sapecou. Botei na sombra. Aí fui colocando devagarinho no sol. De novo e ele já tá ficando bonitinho. Essa aqui eu não sei o nome, ó. Ela é bem graúda. Essa aqui é a minha Letizia linda, que eu ganhei da minha amiga Celita. Ai, tá muito linda. Até com bebê. Essa é a Calanchoy Vivem, né? Muito paredeiro, como dizem. Minha Débio tá aqui, ó. Eu derrubei uma folhinha ali. Essas aqui tudo eu quero juntar. Fazer uma floreira ou uma bacia nova. Olha que linda essa aqui. Aqui tudo é mudinho, que eu tô deixando adaptar. Olha como tá lindo, meu. Esqueci. Essa é a do Morganiano. Essa aqui também é muito chatinha, né? Ah, quase perdi ela, ó. Pras coxonilhas. Agora eu replantei e ela tá vindo aqui. Essa aqui é de uma amiga, ó. Que eu tô recuperando. Ontem eu fiz uma limpeza aqui nesse cantinho. Ela, ó. Mamãe e filhinho brincando. Dá uma pena de doar, né, gente? Mas eu não posso ficar. Porque essa aqui ela não deixou eu castrar ela. E a mãe dela já é castrada. E agora ele tá naquele ponto. Eu chego em casa, ele pula a janelinha da sala que eu deixo aberta. E eu chego, ele tá no meu sofá, deitadinho. E aí a gente se aproxima e ele abre a boca, assim, com a intenção de vir morder a gente, né? E mexe com as patinhas, com a intenção de arranhar. Aqui eu tirei tudo, ó. Porque ele tava virando tudo, fazendo uma bagunça. Aí ontem eu fui até tarde da noite organizando. Limpando, tirando as que morreram, as que ele virou. Ó o vento balançando ali, ó. Deixei bem pouquinho as mudinhas aqui. Agora nem dá pra gente tá se envolvendo muito, né? Olha aqui que amor isso aqui. Teve uma época que deu muita flor. Agora eu coloquei na meia sombra ali e ela gostou, ó. Aqui também outra coloração linda, ó. Que tá renascendo. Isso aqui que eu fiz o replante. Coloquei no sol direto e ele queimou todinho, ó. As folhas lá embaixo. Agora aqui tá vindo o miolo novo. Que coisa linda. Esse daqui tá bem grandinho. Verde. A vergonha continua com flores. E as cores, né? Olha isso aqui. Coisa mais linda. Aqui tudo muda. As novas que eu fiz também já tão enormes, ó. Só que eu acho que tão querendo o sol. Olha só como ficou linda. Olha essa cor aqui, gente. Que espetáculo. Eu gosto muito.